E aí gente, beleza? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas de gravação, tá? Então esse final de semana eu voltei a gravar finalmente pra um trabalho profissional e aí eu tive que trazer de novo as habilidades de gravação à tona até porque fazia muito tempo que eu não gravava profissionalmente, né? Antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, por favor se inscreve, tá? Porque isso ajuda o canal a crescer. Hoje a gente chegou a marca de 7 mil inscritos espero que continue crescendo aí. E se gostou do vídeo, se chegou ao final e gostou, dá um joinha porque isso ajuda a saber a temperatura aí do vídeo. E também, né? Se gostou realmente do conteúdo e acha que isso é válido, dá um compartilhar aí. Não é um compartilhar aqui, não. Dá um compartilhar certinha, né? Enfim, então o que eu usei pra gravação que eu fiz esse final de semana? Simplesmente eu tirei todo o meu pedalboard e usei apenas esses três pedais aqui. E a caixa amplificada, né? O amplificador aqui. Ele é valvulado, tá? Não tá aparecendo. Mas você já conhece muito bem, tá sempre aparecendo aí. A configuração dele é clean, né? Então aqui ele tá no clean, ó. Tá? Então tá bem suavezinho, nada demais. Aí eu fiz pra guitarra limpa, eu usei um chorus sem delay, tá? Eu fiz somente isso daqui, ó. Só a cabeça do tempo. A música, ó. Um, dois, três, quatro. Fá. Dó. Só. Só sustenido. Diminuto. Tá? Então, perceba que eu não coloquei o delay. Com o delay, já dá um... pode dar uma emboladinha, ó. Você pode usar, mas eu acho que em gravação fica muito legal. Na hora de fazer a mixagem, né? Então. Porque fica essa repetiçãozinha aí. Então eu usei apenas o chorus, tá? No... eu usei um power chord também. Aí eu usei o hot drive aqui. Troquei aqui o decapitador do braço e fui pro da ponte. E aí era, ó. Usei bem retão. Aí aqui, ó. Power chord. E aqui só a nota. Roots, digamos assim, né? A tônica do... Do sol sustenido diminuto. Pra não embolar, porque assim, ó. Embola demais. Então eu usei aqui só. Aí depois voltava de novo nisso aqui. Era um Ré menor, depois lá pra frente, né? No solo, aí eu coloquei um delay junto com o hot drive. Ó. Pra dar... Aí eu deixei bem suavezinho mesmo. Vendo a repetição. Muito pouca. Bem suave. Então o primeiro solo eu fiz mais ou menos assim. Errei. Errei. Aí depois... Percebam que sem o delay fica um pouco mais seco, né? Ficou bem secão. No power chord eu só usei o drive, né? Eu não usei o delay, né? Que é pra não embolar. Então nos solos eu fiz isso daí. Depois teve um outro solo também que era... Aí depois eu fiz isso aqui. Enfim. Foi o que eu fiz, foi o que eu utilizei. Então assim, pra gravação e até mesmo pro ao vivo, gente, priorizem utilizar menos equipamentos, tá? Por quê? Porque tu podes extrair mais do som da tua caixa, né? Então, esse final de semana eu tinha gravado tudo em linha, né? Aqui. Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui. Ah, não tá aparecendo. Mas é uma interface aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Então tem uma interfacezinha aqui. Eu gravei aqui pra gravar direto, em linha, digamos assim. Só que não ficou legal, né? Ficou aquele som de guitarra belhuda. Então, se puder, sempre que possam, né? Usem um amplificador microfonado. Então isso extrai o som de forma muito mais real da guitarra. O som em linha não fica legal, né? Nem gravação, nem ao vivo. Depende muito do cara, do técnico de som. Então, se puder, priorizem o som da caixa, né? Do teu ampli, do teu amplificador. Então, basicamente é isso aqui. Então a dica fica de limpar o pedalboard na hora de gravar, né? Se for gravar drives, usa só o drive, né? Por exemplo, eu ficava tirando aqui os pedais e deixava o mínimo de cabo entre a guitarra e o amplificador. Então, quando eu gravava o drive, eu tirava tudo isso aqui, pegava esse cabo aqui principal e ligava direto no drive. Pra extrair muito mais do som, pra não perder sinal. Então isso é uma dica muito importante, né? Pra não perder sinal, diminuam cada vez mais a cadeia de ligações entre a guitarra e o amplificador. Isso ajuda bastante, tá? Eu usei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu usei exatamente esse microfone aqui pra gravar. Perceba ali a configuração, ó. Foi com pouco volume mesmo, mas ficou bem legal. Aqui com um pouco de tone, né? A tonalidade ficou um pouquinho mais aberta. E o tubo, né? Que é a válvula. Eu usei bem pouco também, que é pra deixar o som limpo. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. E se gostaram, né? Deu curtir, se inscreve no canal, compartilha. E quinta-feira, dia 23, 20 horas, vai ter uma live aqui. Beleza? Um abraço e até amanhã.